A carne é de primeira, pessoal. É a carne do Juscelio, né? É, Juscelio. O Piri Catende. 25, meu irmão. 25 conto... 25. Agora é uma carne luxo? Aí é manteiga. Isso é picanha. Eita! Costela picanha. É a picanha de Lulinha, meu pai. É a costela picanha, hein? É. Olha lá! Essa foi boa. E o patrão é pegado aqui na goma. É. Não para não, né? Para não. A gente tem que trabalhar até chegar a hora da gente largar. E tome goma na peneira. É esse mesmo. E aqui tem de tudo, né patrão? Tem de tudo. Beiju, tapioca. Sabe quanto beiju? Dois reais. Que bicho tá quente, né? Tá quente na hora. Tem tapioca também, hein? Tem tapioca, dois cinquenta. Olha lá! Quem quiser comprar, vem para cá. É. E o povo gosta daqui, né? Da tapioca dela. O povo compra e acha bom, né? É. Olha lá! E aqui o caba pode levar a goma e fazer em casa. Em casa o cara pode dar cunha manteiga, pode botar queijo. Quem bota queijo, né? Ah, e quem vai dizer é o camarada, né? É. Chega para cá. E tome carne. Olha lá. E vai estar encatento também, né, Gisele? Vai ser dessa qualidade lá, se Deus quiser. Tem meira, viu? Olha aqui, pessoal. É. E tome carne. A gente está direto de Cupira. É uma feira gigante. Hoje é dia 17, pessoal. A carne aqui é de luxo, rapaz. A carne aqui é de primeira, né, Patrô? Primeira, primeira. De vinte e cinco e de vinte e três. A partir de vinte e três pontos, é? Isso, exatamente. E quem quiser comprar, tem uma bisteca também bonitona. Bisteca está de trinta. Trinta pontos. Vem para cá. Chega para a carne. Aqui também tem o bode, ó. É. Olha o bode. Está de quanto bode, o bode? O bode está pegado. O bode está pegado. Ele está pegado hoje. O bode está pegado no mesmo preço. Trinta, trinta e dois. E o seu Lula também está aqui comprando uma carne de bode, seu Lula? Bom dia. Sempre compra aqui? Sempre aqui mesmo. A carne é testada? É. Quando não me reclama, viu? Como que é, bode? Quando não me reclama. Mas ele tem puxão de urenha aí, né? É. Olha. Vai ficar esperto nesse cabelo. É isso mesmo. Ele sabe o que quer. Aí quando eu falava um pouquinho com ele, ele bota em mim. Bravo, viu? Opa! Tem uma ajeitadozinha? Não. Aqui é. Ele exige o bó. Agora o preço, não se importa é que não prestar. Ah, ah. O preço é meio escolhido, né, bode? Tem não. Hoje tem choro, não tem seu bode. Ah, assim o bode gosta, né? É. A questão dele é o bode. Tem que ter qualidade. Tem que ter. Tem que ter qualidade. É isso mesmo. Não adianta vender o que não presta, né? Aí não tem futuro, não é verdade? É desse jeito. Tá lá. Olha, está rentado, tá? Tô ag близ. Tô agitando a carne pra nehmen o moíno. Tem que ter frotasIS. É, pra ficar forte, né? Fof enforcement. A cabeça pro céu. Tompadinha diz que aí, levanta a cabeça pelo menos pra o céu, pessoal. É, meu querido Dário Rubens. Ele tá direto de Safé, no estado da Paraíba. E o preço da carne, Patrão? Então, não abaixa nunca, né? Só abaixa pra vender. Agora pra comprar... Não ai achou nada. Nada, nada. E só pesquisou? É, não pode virar por todo canto, é tudo impressionante, tudo só avelado. Não adianta andar não? Não, não, agora pra comprar o Goiás deve barato. Olha lá, olha o recado aí pessoal. E tome carne, aqui também tem uma carne de primeira, tá aí com a doce. Primeira, já terminei já, já terminei, graças a Deus, isso aí é dela e esse é dela aí. Olha, o que é bom dura pouco. Já tô ajeitando pra ir embora já, o que é bom acaba cedo, né? Sete e meia da manhã, velho. É, graças a Deus já terminei já. É, matando a novia e agradando o povo, né? O atendimento bom, tem que ser, né? Tem que chegar cedo, né? Tem que chegar cedo, né? Quem quiser uma carne novia... Só é falar com o Berinho Lagosgato, novia aqui e Boi Lagoa. Só coisa boa, vamos checar cedo pra cá, vamos? Eita pessoal, já acabou, ué. Aqui também tem uma carne de luxo. Olha a gordurinha aqui, tá de fonte hoje mesmo. Hoje é 25 e 30, 35 sem outra. É a novia da feira. É, extra, extra. É carne de novilha, pessoal. E quem quiser comprar é o meu francês. Oi? Quem quiser comprar, vem pra cá. Quem quiser comprar, vem pra cá. E o seu Fernando. Desse jeito. E tome carne. Opa! Aqui também tem um chambaril, rapaz. Ali quando chambaril, galera. Ele quer que o arreste peça, hein? Pegada aqui na negociação, gente. Aqui também tem uma bisteca bonita. Olha lá. Tá de quanto o chambaril? Chambaril tá 20. É a panilada, né? Primeira, primeira. Olha, foi qualidade assim, olha. Tá de quanto? 23. E quem quiser comprar uma carne do primeiro. Percúrio branco, percúrio branco. Chega pra cá. E tome carne. A gente tá direto de Culpira. É uma feira fantástica, né, padrão? Uma beleza, graças a Deus. Tá um feirão. Bora desmanchá-la, né? Tá na hora. Só de 100 derramando. É desse jeito. Aqui também tem carne num precinho bem bacana, pessoal. Olha lá. Tá a partir de quanto hoje, seu alicerce? 23 reais. 25. 20 aqui, ó, no peitinho. Lava do peito. Primeira. A partir de 20 e quanto já tem carne? Tem carne. Assim, ó. Lá que chambaril, 15 pontos. Quem quiser comprar uma carne primeira... Precordi sim aqui na esquina, galera. Só leva a boca. E também tem uma carne de porco. E a carne aqui é testada, né, padrão? Hoje tá a primeira demais, viu? Tá de quanto? Hoje tá de 18 reais. Assim aí. Esse é o pernil. 18 reais. E a custa é minha. 17 reais. Tem quem quiser comprar uma carne. Fala com o Jalcio Machina, tá aqui. Chega pra cá. Chega pra cá, tá na cadeia. Opa! E tome carne de porco. A partir de quanto, padrão? 16 reais, agora. 16. Tem uma baixadinha, né? Deu enfriadazinha, capuz. Deu enfriadinho no começo. O cliente agradece. Agora é 16. Vixequinha, pernil. E 16 quanto? É, 16 reais. Pernilzinho assim, de luxo. Bem maguinho, 16 reais. Qualquer carne. Vixequinha, costela, qualquer carne. Quem quiser comprar barato. Fala com o David. Pode vir pra cá. Pode vir pra cá. Pra barraca de David aqui. Chega pro barato. Chega pro barato. E tome mercadoria. Aqui também tem camarão, gente. Olha, aqui tem um camarão, hein? Eita, raba. Olha aí. E o camarão tá bonito, né, Luiz? Bom dia. Bom dia, menina. Tá de quanto o camarão, Luiz? O camarão, meu irmão, tá de 25, hein? O quilo. É, e de 22. E o bicho tá bem novinho, né? Primeira, primeira, capuz. Aí, viu? E tem aqui a chama vizinho. Chama vizinho, é. Olha. Isso que espanta mais chama, né? É galinha de barato. Bichinha dessa não começa a assar, né? É, boa demais. Nem cachorro come, porque não sobra, não dá pro bichinho. E ninguém vai dar, né? Não pode dar. Isso com a macaxeira. É bom demais. É melhor do que uma topada, né? Opa, muito melhor, hein, drobo. Olha a sardinha de balde. Essa é a legítima, né, padrão? É a legítima, é verdade. Eita, rapaz. E sabe de quanto a sardinha de balde, Luiz? Sardinha de balde é 22, meu irmão. 22 pontos. Vim de desconto. Aqui é sucesso, né, padrão? É, aqui é sucesso. É feita-feira de cupira, né? É, quem sabe conhecer o que é bom é isso aqui. Opa, vem pra cá. Pá, quem conhece o que é bom, vem pra cá. Espaia-brasa. Eita, a espalha-brasa, é? É, a espalha-brasa. Olha aí, meu querido Rony Valdo. E a Maria do Carmo também tá por aqui, pessoal. A feira tem camarão aqui em umas horas. E camarão baratinho, né, do Jair? É, 20 real. E de quanto quilo? 20? 20 conto. 20, é. Então, uma pergunta, por que é tão barato o camarão? Porque tem muito. Porque aqui tem demais, né? Porque tem muito e depende do tamanho também. E esse aqui já é tratado, né? Limpinho, sem o bigode, sem o rabo. Ah, aqui é só jogar pra boca, mas tem fogo, né? Então... Tá de quanto? Isso é 45. Olha, o pessoal sempre inventa uma novidade, né? E apoio, tem que inventar. E tem também a piaba. Piaba, piabinha, 20 reais, tratada. Puxinha dessa assada, né? Boa demais. E a outra é a 10, da maior. Agora é uma lapa de piaba, né? Piaba grande, boa. Tem gente que acha que não é piaba, porque não conhece, porque é do sertão. Essa aqui vem do sertão? Do sertão, é. Ah, parece que você vai buscar em que lugar? É em Bimirim. É distante, né? É distante. E a sardinha? Sardinha é 13 reais. Boa toda, primeira. Quem quiser comprar um peixe, bom. Pode vir aqui, a de Jair está aqui. E cadê o filhão? Está na escola. E ainda vai seguir a carreira do repórtero? Tem vontade. Olha lá, pessoal. Chega pra cá. E tome mercadoria. Aqui também tem o frango abatido e o preço é que é bom, né, Vando? Com certeza, né? O melhor. Tá de quanto, Vando? 11 reais. 11 conto, nesses mil dias aqui. 5 reais. 5 conto, rapaz? É, mesmo que achar, né? Faz uma panelada da hora. É, uma sopa, uma canja. O senhor se vira, né? E fome ninguém morre, não, né? Não, morre não. 5 conto, cada um tiver, está ferrado. Olha aqui, pessoal. E tem de tudo? Tem pescoço? Pé, pescoço, aí vem e vai uma moelinha, uma costelinha. De vez em quando, o cabaixa um brilho, hein? É, lógico. E quem quiser comprar, vem pra cá. É a tarima de número 1. É, Vando da Galinha. Olha o Vando da Galinha, pessoal. Chega pra Cupira. E senta o dedo no like. E tome mercadoria. A feira de Cupira é gigante. Olha lá. E aqui tem uma pitomba bem madurinha, rapaz. Tá de quanto a pitomba, vendedor? Que não, meu filho. Tá de quanto? De 2. A senhora não gosta de pitomba, não, né, tia? Oi. A senhora não gosta de pitomba, não, né? Pitomba, gosto. Eu gosto, viu? É boa, né? Eu gosto de pitomba, viu? Olha. Eu sou aqui do agreste. Olha, eu gosto de tudo, viu? Pitomba, cajá, eu gosto de tudo. Olha, a Léo já caiu. Ah, é. Aí eu gosto, viu? É cajá quando tá no pé, né? É, é verdade. Olha, e tá de quanto o cajá, vendedor? Eu gosto muito. 3 reais. 3 conto. E esse limão? O limão, cento é 2, cento por 2. Agora é uma lapa de limão, né? Muito bom. É limão graúdo, de verdade. Parece uma laranja. Parece. Esse jeito, a gente tá direto de Cupira, feira do dia 17. E a feira tá pegada. Aqui tem de tudo, pessoal, ó. Eita, rapaz. Tá de quanto o brócolis, vendedora? Tem de 7 e tem maior de 10. Depende do tamanho, né? Depende do tamanho, sim. E a feira, como é que tá a tia? Muito boa, a feira de Cupira, a melhor feira que há. Cupirão. Nossa, eu já sabe da música, é? É. Mas sabe cantar, não? Não sei, eu não. Não canta, não? Venha ver, venha olhar. Só a lambreta. A tia disse que só com o Coronel Lambreta. Eita, manda um abraço ao Coronel Lambreta, rapaz. É, minha querida Maria das Dores. E tome mercadoria. Aqui também tem um frango bom e barato, né, moral? Até demais. Bora pra cá. Duas por 15 aqui, ó. Duas por 15. É, duas por 15. Mercadoria boa. Rapaz, olha aqui, gente. Dá uma panelada da hora. Até demais. O bagarço é 15 conto. É, duas por 15. E o almoço tá garantido. É. E o boi é aqui, ó. 10,99. 10,99. 10,99. A matriz boa. A bicha tá gorda, não? Tá, boa. Até demais. Tá só mostrando. É. Olha aí. E quem quiser comprar barato. Chega pra cá, a palha branca. Chega pra cá. A palha do Pedro Rodrigo. Então, olha lá, o palha branca. O patrão tá até meio doente, né? Tá, meio pesado. A garganta tá meio devagar. Mas vai melhorar, se Deus quiser. Girando direto de Cupira. Acunha o dedo no like. É, minha querida Maria Gorete. E também a Maria Quitéria tá lá em Garaiões. Aqui tem a castanha de caju. Olha aqui, pessoal. É uma castanha de caju. Hum, é boa demais, hein? Tá de quanto a castanha de caju, pedido? Tá de 8,16. Eita, aqui é uma delícia. É, tá boinha. A castanha é boa, né, tio? Tudo bom. Opa, melhor com a castanha de caju, né? É, não vai comprar, não. É, bora comprar, né? Não, eu queria mandar lembrança pra minha filha. Ah. É Lieto lá em Guarulhos. Seu Antônio e a esposa dele. Everaldo, Vadim, tudo. A família deles, tudo. Que eles mandaram pra gente. Eu te vejo pra dizer. O pessoal me enviou, né? Que tá tudo bem aqui, né? Em Pernambuco. E estamos assistindo. Muitos abraços e lembranças pra vocês todos aí. E a castanha tá cheirosa, não tá? Tá cheirosa ou não tá? Tá. E o quilo é de quanto, pedido? Tá de 60 quilos. Quem quiser comprar uma castanha... Pode procurar uma tonha aqui. Agora aqui é testada, né? É testada, boa mesmo. A castanha de caju, rapaz. Ela veio de onde? Tejou aqui do monte. E a terra da castanha, né? É, a terra da castanha. E quem quiser comprar, vem pra cá. Pode vir pra cá. E tome mercadoria. Vamos lá. E bora de irmão chapeira, né, padrão? Vamos embora. A cunha. Meu querido Sérgio Edna. A gente tá direto de cupira. O tempo tá assim, pessoal. É, o céu tá com poucas nuvens. A temperatura... Vou te contar, hein? E por aqui, muita mercadoria. Olha, tem até bacia de pinha. Eita, rapaz. E a pinha tá bem madurinha. Olha. A bicha chega a tá se abrindo ali, ó. É, rapaz. E tem até abelha aqui, ó. Olha as abelhas aqui. Ali quanta baciada, vendedor? Ali quanta bacia. É três reais. Três. Três conto. Três. O negócio barato lá vai... Três conto aqui, ó. Quatro, cinco pinhas. E o patrão aqui tá vindo banana, né? Vindo uma bananinha aqui, né? Olha, tá a partir de quanto? A partir de dois, três e quatro. E quem quiser comprar, de acordo com o seu dinheiro, venha pra cá. Venha pra cá, vai ver que eu desezinho. Olha, o patrão tá ali, né? Tá ali, é. Desse jeito. E senta o dedo no like. Bora girando, pessoal. Deixa eu mudar pro lado de cá, né? Olha só, rapaz. Aqui também tem um maracujá gigante, ó. Olha a lapa do maracujá. É, maracujá é grande, hein? E o caba toma o suco, fica calminho. Tá de quanto o maracujá, vendedor? Quatro por cinco. Ah, ele falou que quatro é cinco aqui, pessoal. E essa uva bonita, padrão? Essa uva tá de sete, filho. A bicha tá bem madurinha, né? E tá doce, filho. A bicha tá amarelinha. Docinha, docinha. E quem quiser comprar uma uva mel, vem pra cá, o banco de Robson. Vem pra cá. E tome mercadoria. Aqui tem de tudo, rapaz. Tem até capim santo. É capim santo não, né, senhora? É capim santo. Ah, é capim santo, né? Os nervos, é uma maravilha. Aí serve pra quem tá nervoso, né? Puxa, é uma maravilha. Tem que ter nervosa por aí afora, né? Tá, principalmente meu velho. Olha, tem que tomar pra ficar calmo. Calma bastante. Alô pro meu filho em São Paulo. Lembrança a todos. Beijo pra Isla. Saudade. Obrigada. São São Paulo. E bora tomar. Bora tomar aí o chá de capim santo, pessoal. É, meu querido José Ferreira, diz que o camarada fica calminho, rapaz. Aqui também tem um jambo bonito. Tá na bacia, rapaz. Tá de quanto aqui, vendedor? Oxe, tá de abacinha de dois real só. É uma lapa de bacia, né? É, uma bacia cheia aqui, ó aí. Um abacaxi gigante. Um abacaxi bom. Seis de real, abacaxi. É uma lapa de abacaxi mesmo. E quem quiser comprar, vem aqui no Banco de Alex. E a acerola? Acerola, três reais, bacia. Levando duas, é cinco. Tem um chorinho, hein? É, tem um chorinho ainda. Um ajeitadozinho aqui, pessoal. Chega! Olha, o maracujá tá bonito. Tá de quanto, moral? Dá cem reais o maracujá. Eita, aqui o caba tomo suco fica calminho. Fica calminho, calminho. E pra que ficar nervoso, né, moral? E a melancia tá bonita. De quanto pedaço? Tá de três e cinquenta. Três e cinquenta. Olha lá, gente. Tá bem madurinha. E tome mercadoria. Aqui também tem maçã. Olha a maçã, tá bonita, hein? Chegou a perguntar o preço, dona de casa? Um real. Um real. Mas tem um ajeitado ou não? Seis por cinco? Eu vou perguntar, né? Tem que perguntar. É aquela coisa. Quem não chora... Não mama. É o de casa popular, pessoal. Chega pra cupira. Aqui também tem o queijo furadinho. Eita, o furadinho é gostoso. E o bicho é assador, né, Jonas? Quem assa é ele aí. Furadinho assim, ó. Quem é bom é ele, gostoso. Agora essa bolacha é testada, hein, Jonas? Gostou da bolacha, não. Rapaz. Essa aí vem de altinho. Agora aqui é testada. Fabricada em altinho, né? Em altinho. Coisa extra mesmo. Boa primeira. Mas quem comprar aqui não vai se arrepender, não. Não, não se arrepende, não. Quem compra, volta pra comprar. Porque o produto é de qualidade. É uma bolacha... O ruim dela é que o caba come todinha, né? É. 65, irmão. Olha aqui, pessoal. Eita, que chegou... Chegou a clientela por aqui, ó. É, e o bom que é aqui. Ainda pode experimentar, hein? E a castanha, tá boa, tia? Boa toda. Tá testada, hein? Tá. Olha, vai comprar. Não vai pra São Paulo, não. Não, eu bordo do sítio. Tabuleiro. Ah, é pra comer mesmo, né? É, de tabuleiro. Olha, pessoal, aquele tabuleiro, rapaz. E vai me atender no dedo do like. E tome mercadoria. Aqui tem os moião, ó. Sabe quantos moi, vendedora? Dois contos, rapaz. Tem até giló. Olha a lápa do moi, ó. E tem um capim santo aqui, gente. Capim santo... Acalma, né, senhora? Com certeza. Olha lá. Bora tomar chá de capim santo. Chega pra cá. E o Erialdo também tá por aqui. Eita, Erialdo. O Erialdo disse que conheceu o nosso canal ontem. Ei, seja bem-vindo, Erialdo. A gente tá direto do Decupira. É uma feira gigante. Amanhã tem cachoeirinha, pessoal. Amanhã tem a terra do cor e aço. E por aqui tem uma banca. Olha que banca bonita. Eita, tá um cheiro de goiaba. Goiaba, hum, dá um suco da hora, hein? E tá de quanto a goiaba, abacate? Tá de 4 real, querido. A bicha tá madura, não? Tá madura. Tá boa, vermelhinha. E a pôe? Olha, e essa manga? Tem a manga aqui. 4 por 5 a espada. Tem um abacate grande aqui. É uma lapa de abacate, né? É, abacate. 100 reais o abacate. E a uva? Tem a uva de 10. 10 reais o quê? 10 reais o quê? Agora é bem docinha, né? É docinha, viu? Essa aqui é de suco que não tinha, tá tendo agora. Olha, e as maçãs? A maçã tá 2 reais a maçã. E quem quiser comprar? Só vim na banca do Petrônio. Toda quarta aqui, né? Toda quarta-feira aqui. E amanhã em Agrestina. E Caruaru também. Botando pegado. E a pôe, pegado mesmo, na feira. Pois desse jeito. É tudo baratinho, pessoal. E bora comprar, né, padrão? Vamos embora. Aqui também tem banana até umas horas, ó. Olha lá. É banana. Tem a partir de quanto, vendedor? As bananas? De 2 reais, de 3, de 4. Todo preço. Vai depender do tamanho da banana, né? É. O tamanho da palma, né? Quem quiser comprar banana boa. Pode vir no pronto da Laudecim. Chega pra cá. E tome mercadoria. Aqui também tem as vaciadas. De quantas vacias, vendedora? 2 reais, 3 por 5. Ele tem um ajeitadozinho, né? É. Agora é bacia grande, rapaz. E ela diz que tem o quê mesmo? O chorinho. Ah, o chorinho. Olha lá. Olha o barato aqui, pessoal. Aqui é que tá barato, né, moral? É 5 reais, meu jovem. 5 reais. 5 conto o quilo. É 5 reais. Vem pro luxo. É a melhor uva com preço... Bom em qualidade. Torá, rebimboca da parafazenda. Olha aqui, pessoal. 5 conto. E essas macias de maçã, moral? 5 também, meu patrão. Ah, rapaz, tem uma dúzia de maçã. Tem umas 12 maçãs aí. 5 conto. 5 real. É o barateiro, né? Barateiro. Então, vai vender barato, bacia de mangão, ó. E tem até o milho. Tá acabando, né, moral? Tá acabando. 5 real o moão aí. 5 conto. Barato demais. E quem quiser comprar um milho bom... Eu só vim ali no Mago do Milho. É o Mago do Milho. O Mago tá do outro lado ali, ó. É o Mago do Milho. É o Palmeirense, né? É o Palmeirense. É o Palmeirense. É feira maravilhosa, pessoal. E tome mercadoria. Aqui também tem pinhas. Eita, cada lapa de pinha. Olha. As bichas tão maduras, hein? É pinha gigante aqui, pessoal. Tá de quanto, moral? 2 por 5 e 3 por 5, é madura. Olha, pinha gigante, né, senhora? É. Eita, o Palmeirense tá gastando aqui, né, cidadão? É o jeito, é o jeito. Tem que gastar, né? É assim que o Brasil vai pra frente, né? É verdade, é verdade. E bora gastar. Vamos gastar. Bora gastar o real. Tem que gastar, né, padrão? Muito bem, Campos. Olha, Lagoa dos Gatos pra Cupira. Cupira também, irmão. Tá bom? Fiz uma chafeira aqui também, né? Também. Na emenda ontem, né? Não para não, né? Não para não. E hoje aqui em Cupira. Bora enchar a sacola. Se Deus quiser. Desse jeito. E senta o dedo no like. E tome mercadoria. E a minha irmã também tá por aqui, a Silvânia Campos. Sua gente tá em Cupira, Pernambuco. Hoje a feira tá fantástica, gente. E mercadoria aqui é tudo no moio, ó. Eita que os moios vão tá por aqui. Tá de quanto, padrão? Dois reais. É tudo baratinho, né? Porque é o moio de dois reais. Olha aí os temperos. Tempeiro de um real acima. A partir de um real. A partir de um real. E quem quiser comprar barato... Olha lá qual eu. O homem é barateiro. Olha lá. Chega pra cá. E o Nevaldo tá fazendo lancheio, né, Nevaldo? Bora comer, bora comer. Aqui também tem as baciadas. Olha o vendedor ali. Olha lá. Ali quantas bacias, Jó. Dois reais, olha. Dois reais. Pode vir, meu povo. Meu quanto é laranja Bahia, olha. Quanto é laranja Bahia, olha. Quanto é laranja. Qual é o tipo de laranja? Olha o pepino, olha. Olha a broba, né? Essa é laranja o quê? É Bahia. Então ela é docinha, né, senhora? Não, não. Ela só chupa mim. Ah, a senhora só chupa mim do céu. É. É boa porque ela não ofende, né? É. Olha lá. E bora desmachar a feira, né, tia? Eu já... É desse jeito. A gente tá em cupira. E por aqui também tem a banana comprida, gente. Tá de quanto hoje a banana, patrão? É de um real. Um real? É. E a tia já tá gastando por aqui também, né, tia? Não. Tem que gastar, né? É verdade. Pra botar o brazo pra frente, né? Isso mesmo. Olha aqui. A partir de um real, chega pra banana. Girando direto de cupira. Aqui deve ter um feijão maduro, né, senhora? Temos feijão maduro aqui, verdinho, gostosinho. Chega isso uma carne guisada, né? Oh, meu Deus. Nem cachorro eu como, viu? Que ninguém vai dar. Com certeza. Não chega pra aí, não. Sobra, não. De jeito nenhum. Tô esperto, né, madrão? Tá esperto. E essa acelora bonita? A acelora tá aí, baratinho aí. Uma bacia é 3, 2, e 5. Aqui é vitamina C, né? Vitamina C, viu? Pra gripe não tem aparelho, não, viu? E a gripe tá pegando por aí, né, senhora? Vamos tomar suco de acelora, que é pra não adoecer da gripe, viu? Melhor prevenido que remediar. Remediar, certeza. Olha, olha a lápada da bicha. Olha, mede de gripe. Tem galinha de capoeira também. Galinha de capoeira. Pra comer com feijão de gorda. Eee, olha as bichas ali, olha. Olha. Tá de quanto, senhora? Opa. As galinhas tá de 45, 50. O cara compra o feijão e pode comprar a galinha também. Comprar a galinha. E o suco pra tomar também, meio dia, com feijão. Gelada de carne, né? É, dá uma beleza, viu? É, maravilhosa. Como que fica redondo? Com certeza. Com que é padrão? Fago em temperatório, só faz o coentro. Só falta o coentro, né? Mas não falta na feira, não, né? Fala, não. Tem ali. É desse jeito. E tome mercadoria. Olha a Lapa da Macaxeira, gente. Eita, a bicha é grande, né, padrão. Tá de quanto o quilo, vendedora? R$ 3,00. Agora essa quase cresce aqui. Olha, segura a Macaxeira, por favor. Ah, pra isso aqui dá um metro. Olha, bicha. Dá uns 3kg ali, dá padrão. Dá, dá pra lábis. Ou até mais, né? Dá mais. É porque esse cabaquinho que ele só aguenta, assim, só quando você aguarda. Ih, rapaz. Bora falar da mercadoria. Olha. Pesou, foi? 3,60kg. Entendeu? 3,60kg. Olha aqui, ó, ó. Olha lá, gente. É, deu R$ 7,60, hein? R$ 7,60. Quase 4kg. Isso. E tá de quanto quilo a Macaxeira? R$ 3,00. O preço tá bom, né, dona de casa? É, tá ótimo. A feira de cupira é testada, né? É, testada. Aqui você procura tudo e encontra. Mercadoria boa, tudo fresquinha, né? É, tudo fresquinha na hora. E preço bom. Isso. E atendimento bom também. Aham. Olha lá. Chega pra cupira. E tem bananas. Aqui também tem uns moião, ó. Eita, rapaz. Tá de quanto os moi, vendedor? O moião aí é de dois. Dois conto. Dois reais. É a tuia da economia, ó. É desse jeito. Vendei barato pra acabar cedo. No banco do Rosvaldo. Olha aqui, dois conto. Vinte e quatro bananas. Aqui tem mais de vinte e quatro, gente. Aqui tem três palmas, ó. Três palmas aí. Ó, é por dois conto. Olha pro barato. Aqui também tem um rabo. Olha lá. É bolacha até umas horas, gente. Dá pra o camarada tomar um cafezinho aqui, né? Olha lá, rabo. Aqui tem até a bolacha de sabor. Sabe quanto quilo dá a bolacha, senhora? Vários preços. A partir de quanto? A partir de dezoito, vinte. Bolacha de vinte não tem, não. Tem dezoito, dezessete, doze. Agora a bicha é gostosa, né, senhora? É, gostosa, deliciosa. Vários sabores aqui tem. Aqui comeu, se apaixonou. É, comeu, se apaixonou. E a pessoa volta. E a senhora tá comprando uma bolacha, senhora. Bom dia. Bom dia, comprando uma bolachinha. Gostosa, deliciosa. Que tipo de bolacha a senhora tá comprando? Essa aqui, ó. É tanta variedade, né, senhora? É. É tanta variedade que a gente não sabe nem a qual pega, viu? Fica até meio perdidão, né? É, verdade. Mas qualquer uma que comprar é boa. Boa, deliciosa. E quem quiser comprar, vem pra cá, né? Vem pra cá, exatamente. Tá tomando um cafezinho, não dá? Com certeza. É, bolacha até umas horas, pessoal. A gente tá direto do Incubira. Aqui também tem mel, ué. Olha só, rapaz. E que tipo de mel é esse aqui, patrão? É de italiano. É o mel testado. É testado. Aqui é de Baixão das Canoas, né? É, de Baixão das Canoas. E tá de quanto aqui a garrafa? A garrafa é de 35. E essa de coca? E essa daí é 25. 25. Tem churinho ou não tem churinho? Tem churinho. Tem ajeitadozinho, né? Tem. Não pode até conversar. É. Bora tomar mel, vai espantar a gripe. É. Desse jeito, chega pro mel e tome mercadoria. Aqui também tem, olha só, pessoal. Olha a lapa do abacate aqui, ó. E já tá acabando, vendedor. Já acabou já. Eita, porque é bom, dura pouco, né? E barato, um real. Um real? Um real. É baratinho, né, senhora? É barato. E a vitamina de abacate é forte, né? É. Olha, com um real o caba fica fortão. É, isso aí. E essa jaca, padrão? Essa jaca tá vendida já. Ah, pai, graças a Deus tu é bom negócio. Vende tudo, né? É ligeiro demais. Logo cedo. Cedinho. Vai pra casa cedo também, né? Deus quiser. E o azedo aqui, tá de quanto? Ô, meu primo, esse limão tá de quanto aqui? É dele aqui, o limão. Ah, é do primo, né? É. Então tá de quanto? É, oito por dois, oito. É uma lapa de limão, né, padrão? É, o limão ganha, né? E ele até a laranja cravo. Seis por dois, vende aí. Seis por dois. É, a bicha é docinha, né? A mesma coisa é a outra. Seis por dois, a comum. Essa é a comum, é? É. Ele fazer ponche. É, é. Olha, bora fazer ponche. O Campos ainda é do tempo do ponche. Só lembra do ponche, não? É. Esse ponche é velho, viu? Olha lá. Chega pra um ponche, pessoal. E bora gastar. Senta o dedo no like. A gente tá direto de Cupira Feira Fantástica. Aqui também tem a marca cheira papa na panela, né, padrão? Tá de quanto quilo? Tá três reais. E aqui o cabra já pode levar descascada? Já leva descascada, se quiser. Aqui é de luxo, né? Olha, tá de quanto a descascada? Tá três reais também. Três também? É. Com ação. O pessoal prefere levar sem casca, né? É, alguns, né? Alguns, é. Tem outros que levam na casca mesmo, né? Com casca, leva até mais pesada, né? É. Olha, e a batata? Tá três. Três contos? Qualquer uma das duas. O senhor vende barato, né? É, promoção. Desculpa perguntar, é da sua plantação, né? É. Lagos Gatos. Tá aí o segredo, quem planta vende barato. É. E tem uma jaca bonita, né? Tem, viu? Eita, pessoal, é a Lapa da jaca, tá de quanto? Cinco reais e de quatro. Cinco e de quatro? É. Que tipo de jaca é essa? É a mole, jaca mole. Jaca mole? É. Boa, viu? Se quiser comprar... Procure o Denilson. Pode vir pra cá. É. É o barateiro. É. Olha aqui, pessoal, jaca de quatro conto. É quatro. É só encupir, hein? E essa aqui tá de cinco, uma gigante, ó. Quatro. Olha, já chegou até a compradora ali, ó. Chega pra jaca e senta o dedo no like, Brasil. E compartilha também. É, deixa eu mandar um abraço pra Gerson da Celpe. Ele tá em Lagoa dos Gatos. E o Genésio Cassimiro. Ele tá lá nos Estados Unidos, pessoal. Eita, o Genésio disse uma jaquinha dessa. Hum, é boa demais. Chega pra copira, então.